Meus amigos, boa noite. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, doutor Ricardo. Que prazer estar com vocês mais uma vez, numa segunda-feira, em mais uma live sensacional do CMC. Muito obrigado a todos pela presença. É isso aí, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre um tema que estão nos pedindo fortemente. Não vou dizer que esteja na moda, mas está na necessidade, que seria o tema de compost bar. Portanto, convide seus amigos, convide seus colegas, você que é estudante, você vai ouvir uma... nós temos aqui mais de 60 slides de muita argumentação técnica, científica, pra te fazer saber hoje, com muita intensidade, muito sobre compost bar. Então convide alguém pra estar conosco, que vai ser muito útil, te garanto isso. Vamos lá, então, doutor Ricardo. Planejamento e manejo para performance animal em compost bar. Pois é, pessoal. Vamos então entrar direto no assunto. Nós não temos tempo a perder. Vocês sabem que nós somos muito diretos no tema, muito focados naquilo que devemos falar, e só de assuntos muito relevantes ao tema. Para iniciar, então, nós devemos dizer que toda produção animal tem relação com o tripé. Esse tripé é a parte de ambiente que influencia a produção, a parte genética e a parte de manejo. Esta de manejo inclui, obviamente, o manejo sanitário, o manejo alimentar, o manejo reprodutivo, enfim. É um item muito grande a ser dito. Esse manejo aí cai em muitas coisas, né? Sim. Mas, como o nosso tema é compost bar... Ambiente. Eu pergunto, né, em qual destes vértices o compost bar mais se aplica? É claro que é ao ambiente, porque nós estamos falando de muitos itens que interferem... Que é considerado, entre todos os temas, o mais importante hoje é animais de leite de alta produção. Animais especializados. Que fatores, então, seriam esses que afetam a performance animal relacionados ao vértice ambiente? Nós estamos falando de temperatura, de umidade, de sombreamento, vento, luminosidade, piso, cama e outros mais. Vejam que são muitos itens relacionados ao ambiente que têm uma relação direta com produção. E nós vamos ver, então, como que isso é mudado ou afetado quando a gente muda o ambiente. Em cada item desse, assim como em manejo tem vários capítulos, em cada item desses de ambiente, em cada capítulo desse, existe um largo conhecimento, uma larga tecnologia a se aprender. E que ambientes são receios, doutor Paulo, que a gente não pode esperar para um animal de alta produção? Animais de alta produção não podem ficar sofrendo com estresse ambiental. Animais não suportam altas temperaturas e quando chegam ao ponto de entrar dentro da lagoa, ele está dizendo para você, ele não está querendo ser nada doido nem disputar 100 metros rasos. Ele está dizendo, não estou suportando a temperatura, eu preciso me refrescar, eu preciso baixar minha temperatura corporal, porque estou me sentindo muito mal. E reprodução também tem interferência? Exatamente, está a vaquinha ali pegando fogo de quente, está queimando de fogo de tanto calor. E quais são os impactos que a hipertermia causa na reprodução? Altera o crescimento folicular, reduz a expressão de cios, sinais de cio, muita vaca vai dar cio silencioso e não vai ceder o cio. Os folículos chegam em folículo primário, mas para ele, para chegar realmente a vaca ovular tem que chegar em secundário e terciário e o folículo interrompe a maturação, reduz a quantidade de ossos produzidos e aumenta a quantidade de ossos degenerados. A quantidade de ossos viáveis cai absurdamente. O que é de fato observado então, doutor Ricardo, é que ocorre a menor proporção de vacas detectadas em cio, reduz a preenso de disseminação e aumenta a perda de preenso. E se for fazer embrião, aí é o caos. Fazer embrião é o caos porque mesmo se você conseguir muitos ossos, não serão de mobilidade. E automaticamente vai dar baixa fertilização, baixo número de embriões viáveis, porque as células são de baixa qualidade. Muito bem, aí nós temos um slide mostrando cama de qualidade, que vai proteger praticamente todo o sistema de vaca. Uma cama de qualidade confortável protege o sistema locomotor, o sistema mamário, o sistema circulatório e o respiratório. Ao proteger o sistema locomotor mamário, circulatório e o respiratório, isso vai refletir diretamente na conversão alimentar, na capacidade de gestão de matéria seca e logicamente na eficiência reprodutiva das vacas. Um composto, um conforto, bem-estar vai otimizar a dieta dos animais. Isso gera possibilidades de melhor produção e de eficiência reprodutiva. Quando a vaca está bem, está confortável, ela conta melhor, metaboliza melhor, absorve melhor, a conversão alimentar é melhor. Dentro do tripé de produção que nós estávamos falando, o último item que nós não tocamos nele foi o genético. E as pessoas estão sempre nos perguntando, mas qual que é a melhor raça para eu poder trabalhar dentro do composto? É possível com vacas rústicas, doutor Ricardo, nós temos vacas rústicas, mas só vaca holandesa? Não, nós podemos ter vacas rústicas e é bom lembrar que quando eu estou falando de vacas rústicas aqui, eu estou falando de cruzamentos. Como por exemplo, cruzamento meio-sangue, entre a gir e a holandesa, para que a gente possa inclusive dizer que às vezes existe um rústico pé duro de campo, mas nós estamos falando de um rústico aqui de cruzamentos, que na verdade, na mais alta genética, nós temos meio-sangue produzindo muito bem e é o que nós vamos comentar no vídeo. Estamos falando então de raças especializadas, mas que podem ser também rústicas, mas rústicas com origem genética conhecida, de qualidade genética. Sabemos que a raça holandesa é a raça maior produtora do mundo em termos de produtividade de leite e a gente quando muda o ambiente ou coloca o ambiente em condições de poder explorar o máximo da produtividade do animal, as raças mais especializadas, elas vão mostrar mais produção, mas todas as raças ou cruzamentos, à medida que você melhora o ambiente, elas respondem em produção. Isso é importante dizer. Mas onde se inicia o sucesso ou o fracasso de um composto de barra, doutor Ricardo? Aonde? No projeto. É lá que nós temos que começar a fazer um bom trabalho, porque o objetivo do projeto seria a gente maximizar o conforto animal. É por isso então que você vai dar um projeto gratuito para quem fazer o curso de barra? Exatamente. Com todas as técnicas inovadoras, com toda a modernidade daquilo que muitas pessoas ainda não ouviram. Então o que nós queremos colocar no projeto seria a maximização do conforto animal, principalmente relacionada ao estresse térmico e à qualidade da cama, e facilitar também as operações de manejo, que estão relacionadas ao campo de manejo. E nós vamos falar aqui então de 10 itens relevantes ligados ao projeto para que tenham um bom resultado. E aí nós vamos falar então de dimensionamento de galpão, e vou dizer para vocês informações que vocês talvez ainda não escutaram, e outras informações que não quiseram te contar. Na verdade nós temos alguns técnicos no Brasil hoje falando de galpão, mas eu falo com toda humildade, todos nós que trabalhamos com o projeto de galpão de compost bar, estamos aprendendo. E existem projetos diferentes em regiões por necessidade. E eu queria contar para vocês aqui agora, a partir de agora, vários segredos que até então estavam no mercado, e que você vai saber de antemão, de primeira mão. Primeiro erro que a gente começa a ver no campo, o sentido de instalação do galpão. O sentido longitudinal dele deve ser no sentido leste-oeste, e não magnético, mas sim geográfico. Porque existe uma diferença pequena entre um e outro, e o topógrafo vai saber alocar. E por que isso? Para que a gente possa ter debaixo do galpão o maior número de horas de sombra no dia. E nessa situação é que nós vamos conseguir, para evitar o estresse térmico, especialmente o sol lá dentro, na cama, que faz com que os animais fujam desse sol e fiquem concentrados numa parte do galpão, e aí competiram por espaço o que vai sofrer dentro do ambiente. Em termos de comprimento de pista de alimentação, é o item que nós começamos no dimensionamento do galpão. Nós precisamos ter uma linha de coxo, para que essas vacas não entrem em competição na hora da alimentação. E no sistema tradicional das fazendas, nós temos a ordenha, nós temos as refeições, os banhos em horas definidas. Isso nos faz com que as vacas cheguem todas no coxo ao mesmo tempo. E para isso não podemos ter competição, senão elas vão diminuir a ingestão, e aí vão diminuir a produção. Então eu preciso de ter 70 centímetros lineares por cabeça, para que eu possa definir o comprimento do meu galpão. Vocês vão ver que o galpão ainda tem um pouco mais do que isso, mas para definir o comprimento da minha pista de alimentação, que coincide com o comprimento da cama. Terceiro lugar. Em termos de área, é outra pergunta que as pessoas muito nos fazem. Qual é a área que eu preciso de cama por vaca? E isso tem uma variação, pessoal. Isso vai variar de acordo com o porte animal. Uma vaca de 500 quilos de peso vivo contra uma de mil quilos, as diferenças de excremento são muito grandes, né, Nuno Paulo? Muito grande. Se você pegar uma vaca de 500 quilos, produzindo, por exemplo, 25 quilos de leite, ela vai ingerir, digamos, 400 de peso vivo dela, a vaca de 500 quilos vai dar 20 quilos de matéria seca. Se você pegar uma vaca de mil quilos de peso vivo, produzindo 45 quilos de leite, ela vai comer 4,5 a 5% de peso vivo, isso vai dar quase 40 quilos de matéria seca. Uma vaca vai produzir 50 quilos de excremento, vai produzir 70, 80 quilos de fezes. Exatamente. Então, se eu tenho vacas de porte maior, eu vou ter que ter mais área por vaca do que num outro composto que eu tenho vacas de 500 quilos de peso vivo. Outra questão que influencia a produtividade, vacas que comem mais, produzem mais, vão defecar mais, urinar mais. O clima, regiões que são mais frias, eu preciso de ter mais área por vaca para que essa cama não fique com excesso de umidade. Isso tem relação direta com o excesso de umidade na cama. Regiões que chovem muito também. Regiões que chovem muito, tem pouca troca de calor, preciso de ter mais área. E esse é um erro que muitos cometem, querem economizar na área do galpão e acabam comprometendo a... Já vi isso algumas vezes. Pois é, e acabam comprometendo o conforto do animal e tudo que nós estamos fazendo é para mudar o ambiente e o conforto dos animais. Então, não podemos errar nisso. E um ponto de atenção forte, pessoal. Eu achei o comprimento da pista de alimentação. E se eu jogar a largura para encontrar baseado nessa área, eu preciso encontrar na largura dessa cama um múltiplo do ar efetivo dos meus ventiladores. Então, eu preciso saber qual ventilador que eu vou usar antes de definir a largura da cama. Muitas camas são colocadas em múltiplos diferentes do que tem de ventilador no mercado e aí a cama não recebe o vento devido na totalidade das áreas. Um grande erro de programação e de projeto. Muita gente que mostrou aqui primeiro o galpão para depois ir procurar os ventiladores para comprar. Exatamente. Por isso o projeto é muito importante. Ele vem antes e aí a gente não comete esses erros. Então, a área da cama, pessoal, nas condições ótimas em que eu tenho um calor, na hora que eu tenho boa troca de calor com a cama, que eu tenho animais de porte médio ou menores, nós vamos por 10 metros quadrados por cabeça de cama. Mas se eu vou para vacas maiores, climas mais frios, mais chuvosos, eu tenho que ir para as áreas maiores, 16 metros quadrados por cabeça na cama. E a questão de... O que também gera uma variação de resultado em época seca, época fria com época chuvosa e época quente. Faz parte do manejo a gente saber ajustar ao longo do ano na sua própria fazenda. Uma parte do ano eu vou com mais área, outra parte com menos área. E tem também, às vezes, alguma diferença de manejo de altura de cama, né, doutor Paulo? Um slide simples que mostra aí que a cama tem que ser cheia, principalmente, no princípio. Porque ali a saída da vaca tem uma altura de mais de 30 centímetros. Esses animais, para fazer essa alavanca de subir e descida, vão ter problemas no aparelho locomotor, vão ter estresse, vão ter desconforto. E as pessoas, às vezes, não se apercebem que a vaca está precisando de quase uma escada para subir. E tem que encher o serraio, fazer uma rampa, para que, caso esteja mais baixo, os animais não sofram tanto. Muito bem. Outra pergunta que faz parte da dica que vocês vão receber essa semana. A altura do pé direito. É sempre uma pergunta que me fazem. Qual que é a altura mínima do pé direito? Temos que lembrar que esta altura tem uma relação direta com o fluxo de ar que vai ter dentro do galpão. relação direta com a redução da temperatura interna e com a umidade da cama. Que interfere em todo o processo. Interfere em todo o processo. Consumo, produção e produção, sanidade, etc. Exatamente. Então, o pé direito é muito importante. Muito importante. Ele tem uma relação com o valor do investimento. Então, as pessoas querem economizar e abaixam a altura do galpão. E acabam cometendo um grande erro no conforto do galpão. Então, a altura mínima, pessoal, seria 5 metros. Ah, eu posso fazer de 6, de 7, de 8? Pode fazer. Mas a altura mínima seria de 5 metros. Não deve fazer com menos de 5 metros. Com menos de 5 não deve. Mas existem muitos erros. Olha o artista aí. Veja aqui a pista de alimentação que eu preciso limpar ela pelo menos duas vezes por dia. Ou eu vou fazer um sistema flush que vocês vão ver que é aquela lâmina d'água que sai limpando. Ou que eu vou limpar com uma lâmina traseira de trator. Na hora que a pessoa vai fazer os pés dos pilares, às vezes ele coloca nada contra o engenheiro. Ele não tem nada a ver com isso porque ele não conhece o manejo. Mas, às vezes, faz um cálculo colocando uma sapata que entra fazendo um dente dentro da pista de alimentação. E isso interfere muito no manejo da limpeza. E vocês sabem quanto que custa fazer este projeto com este pilar sobressaindo lá dentro e fazer com um pilar embutido? O mesmo. É aí que está as diferenças quando se faz um bom projeto. Eu vou ter a mesma eficiência, eu vou ter o mesmo custo com um projeto muito mais eficiente. Nós estamos falando, na verdade, do conhecimento de engenharia associado ao conhecimento de manejo estratégico e alimentação e nutrição de vacas de leite. Exatamente. Este conhecimento precisa estar interagido entre os profissionais ou num profissional que possa entender dos dois. E aí está a prova de alguns erros que a gente encontra facilmente em galpões. A cobertura também precisa ter características relacionadas à inclinação, ao lanternim. Lanternim, para quem não sabe, é aquela apertura que existe no ápice, no vértice, ou no encontro das águas. É aquela abertura para a saída do ar quente e nos beirais. Tudo isso tem influência. E é aquela coisa que você quer economizar, Dr. Ricardo, e não faz o lanternim. Pois é. Ele não expulsa o ar quente de dentro do galpão por cima. E o ar quente, vocês sabem, ele é mais leve, então ele tende a subir. E aí eu preciso que esse ar quente extravase lá por cima. E para isso eu preciso do lanternim. Isso vai ter uma relação direta com o fluxo de ar e com a saída desse ar quente lá de dentro do galpão. Então, aqueles lugares que a gente chega que o ar está pesado, aquele cheiro de amônia, é a falta do lanternim. Sim, mas aí tem influência direta com isso. Como tem também nos ventiladores mal dimensionados que nós vamos cobertar. Que vai incomodar a vaca, vai piorar a respiração, vai cair a sua matéria seca. E aí cria todo aquele complexo de trauma fisiológico que nós já argumentamos. E a gente encontra, às vezes, a pessoa que reconhece que o lanternim é importante, faz o lanternim, mas acontece que ele não põe nas dimensões devidas. Então, o ângulo que tem uma relação direta com a saída do fluxo, a facilidade da saída, eu preciso de um telhado que tem inclinação entre 35% a 40%. E eu preciso de uma abertura do lanternim, abertura horizontal, de aproximadamente 10% da largura do galpão. Então, se eu falo de um galpão de 20 metros, estou falando de 1 metro a 2 metros de largura. Um lanternim de 2 metros. 2 metros. E a altura desse lanternim seria a metade da abertura. Então, isso, gente, é uma outra regra muito importante. É raro a gente chegar num galpão e ver o lanternim na sua devida largura. A maioria é estrangulado e aí tem dificuldade desse ar quente sair. E um projeto com um lanternim pequeno ou com um lanternim grande, gente, é o mesmo valor. Eu tenho um amigo que não queria fazer de jeito nenhum, aí tinha tanto apertar, apertar e acabou fazendo. Então, eu cheguei lá e falaram, o que é isso? É um lanternim bem pequenininho só para eu ter que fazer, tem que fazer bem feito. E outra coisa muito importante relacionada à cobertura, é falar dos beirais, tanto os laterais quanto os frontais. Eles também têm uma relação direta com a proteção do sol e da chuva e nós precisamos preservar a cama da umidade. É tudo que nós fazemos na cama, é para que a gente possa ter ela o mais seco possível. Então, a gente precisa dos beirais para proteger a cama e a alimentação. Vejam aí no desenho, aí na foto, um galpão que não fez o beiral frontal. Ou seja, ele terminou a cobertura na projeção da cama. Aí, quando ele foi começar a trabalhar, ele percebeu que a chuva entrava lá muito fácil. O que ele fez? Ele tampou verticalmente aquele beiral. Depois viu que precisou fazer mais ainda e colocou ali uma lona de frango ali. E são dois erros, né? Porque ele, quando coloca esse fechamento lateral, porque a chuva está entrando, ele vai obstruir o fluxo natural do vento lá dentro e do ar. Então, ele acabou confinando o galpão dele por um erro de não ter um beiral mais estendido. E outros que fazem a construção lá frente ou fazem do lado do barranco, de toda altura, que o ar não circula. Esse beiral, pessoal, tem relação com o valor do investimento? Tem. Mas ele tem um motivo pelo qual deve ser desempenhado. Ele vai proteger daquilo que é o mais importante que nós queremos no ambiente dos animais, que é a cama. Exatamente. Em termos de piso, nós precisamos pensar que a vaca não pode andar uma vaca de 600, 800 quilos, não pode andar num quiso liso, molhado. O risco de escorregamento é muito alto, né? E o risco de machucar é muito alto. Então, nós precisamos... E tem que ter um dimensionamento exato, científico, técnico, de largura, espaçamento e profundidade para esse risco? Perfeito, doutor Paulo. Tem sim. E essa fresa, a gente fala que deveria ser um centímetro e meio de largura por um centímetro e meio de profundidade, e espaçados cada uma dessas fresas de seis a oito centímetros. Isso tudo é medido, comprovado, cientificamente. Exatamente. Nada da cabeça sua, não? Não, nada da minha cabeça. Na verdade, nós estamos reproduzindo aquilo que já foi estudado. Exatamente isso. Não podemos deixar. Não temos que ficar inventando o que já está provado, cientificamente. Porém, às vezes querem economizar e colocar umas taliscas no momento que está batendo o concreto para que já saia fresado. Não vai funcionar. As vacas, quando começarem a pisar, vão quebrar todas essas quinas. Nós precisamos fazer a fresa, como está sendo mostrado na foto, depois do concreto curado. Fazer depois. É lento? É mais caro? É. Mas assim a gente consegue preservar as quinas das fresas e elas não vão cair. E com relação à inclinação de pisos, eu falando ainda de piso e sobre a inclinação, é o mesmo preço eu fazer uma pista de alimentação no plano e uma pista de alimentação com declive. É o mesmo preço. Mas se a pessoa hoje quer fazer um com limpeza de um scraper ou de uma lâmina, amanhã ele quer colocar um flush. É uma válvula flush que levanta automaticamente duas vezes ao dia e uma lâmina d'água limpa toda a pista de alimentação. Isso só consegue se fazer quando tem inclinação e essa inclinação tem que ser de 1,5% a 2%. Pode ser mais inclinado? Pode. Pode ser 3%. Isso não vai interferir na vida dos animais lá dentro. E quanto mais inclinado, menos água a gente gasta. Isso é uma informação importante porque tem fazendas que têm restrição de água e não podem usar flush por causa disso. Então de 1,5% a 2% seria uma boa inclinação. Ventiladores é um grande bicho papão, pessoal. O ventilador, as pessoas pensam que estão colocando por causa das vacas. Sim, as vacas serão beneficiadas. Mas a maior importância do ventilador é para reduzir a umidade da cama e garantir o secamento da cama na camada sub-superficial. O ventilador é para refrescar os animais. Então o ventilador é principalmente para refrescar a cama. Principalmente para tirar a umidade da cama. E a vaca, obviamente, que sofreu às vezes um banho dentro do manejo, uma sala de resfriamento. Aí sim, esse ventilador vai ajudar muito na redução da temperatura do animal. Seria vento no couro molhado. Aí sim. E na retirada de gases, jogando ele com o lanterninho para eles irem embora. Exatamente. Então a função dos ventiladores são essas. E aí os pontos de atenção é que as larguras e os comprimentos desses ventiladores precisam ser estudados antes. Para que a gente possa colocá-los nos devidos espaçamentos. De forma que não tenha espaços ou vácuos dentro da cama. E que nós precisamos garantir em qualquer ponto do galpão uma velocidade mínima de 2,5 metros por segundo. Isso é o que vai garantir esse secamento da cama e esses outros efeitos. Em termos de espaçamento de pilares e tesouras, pessoal, nós podemos usar espaçamentos aí de 4, 5 metros entre pilares ou entre tesouras. Como podemos ir a 10, 12 ou mais? Isso tudo é uma questão de dimensionamento. Mas o importante é que a gente case os espaçamentos desses pilares ou das tesouras com os múltiplos dos ventiladores que nós vamos colocar para que eles possam ficar suportados nas tesouras. E esses dimensionamentos também têm uma relação direta com os custos do galpão. Em determinadas regiões, espaçamentos de 12 metros ou mais, acaba ficando mais barato do que espaçamentos de 6 em 6 metros, mesmo tendo peças mais dimensionadas. Mas é importante fazer os orçamentos de cada um desses e os projetos é que vão dar essa capacidade. Outro item importante que não podemos deixar de falar, que é o principal alimento, vamos dizer assim, da nutrição animal, doutor. 87% do litro de leite é água, 60% do peso vivo da vaca é água. Água é um elemento mais... água de qualidade, água com qualidade, com disponibilidade, nunca faltando água para a vaca, 24 horas por dia. É fundamental para a produção, reprodução, para a saúde e para o equilíbrio do animal como um todo. Água é o nutriente mais importante da alimentação das vacas. E algo que a gente já mudou, nós não precisamos de grandes reservatórios. Nós podemos ter bebedouros relativamente pequenos, mas que tenham alta vazão, que não falte água e que eles possam ter uma característica também de rápida limpeza, que seriam os bebedouros basculantes, como vocês estão vendo na foto. O operador vira o bebedouro, ele sai a água em segundos e ele consegue limpar e renovar a água também em questão de segundos. Obviamente que os melhores bebedouros seriam esses inox ou galvanizados. E importante na instalação, pessoal, é que a parte inferior do bebedouro esteja livre, como vocês estão vendo na foto. Por que isso? Se por um acaso a limpeza da pista de alimentação foi feita com a pazinha traseira do trator, essa pazinha tem que passar por baixo do bebedouro livre, raspando na parede. E algumas pessoas acabam fechando o bebedouro e aí não conseguem fazer a limpeza lá por baixo. Um simples detalhe que dá uma dor de cabeça depois enorme. Olha como vamos mostrar um monte de detalhes. Um monte. E tudo isso com efeito prático no dia a dia de quem opera. Isso é que é importante quando se tem o conhecimento da engenharia e o conhecimento do operacional. Então nós vamos entregar aos alunos um projeto com toda a especificação técnica, científica, acompanhado de muita experiência prática. Exatamente. É isso. E bebedouro, eu preciso dimensionar, tem que ser pelo menos 10 centímetros lineares por vaca. Algumas pessoas pensam que tem que ser muito mais. Não. Garantindo o abastecimento com as boias de alta vazão, 10 centímetros lineares é suficiente para que a gente possa ter a vaca bem nutrida em termos de água. E com a boia de alta vazão você tem uma reciclagem da água muito rápida. Exatamente. Você mantém a água limpa e de qualidade o dia inteiro. E o que a gente vê aí construído em muitos lugares? Desse jeito. Vejam aí, um bebedouro fazendo dente para dentro da cama. Quando a pessoa vai fazer a escarificação da cama duas ou três vezes por dia, ele depara todas as vezes com um dente dentro da cama. A gente vê de tudo, mas este é um exemplo de como não se deve fazer. E o preço de fazer o bebedouro na projeção correta e fazer ele com esse dente é o mesmo. O preço do projeto é o mesmo. São os conhecimentos que estão aí fazendo, facilitando a vida do produtor para quem tem o conhecimento, para quem faz os projetos. E dos 10 itens aí por último, vamos falar das cocheiras. A pista de alimentação da vaca, ela precisa ter uma diferença de nível de 15 a até 20 centímetros para o fundo do coxo. Por que isso? É aí tentando expressar a condição natural do pastejo da vaca. Você está falando da altura do pé da vaca para a altura de onde ela vai estar comendo. Exatamente. Isso aí, para as pessoas que olham lá no campo, eles não percebem essa diferença. Mas ela é muito importante. Dr. Paulo já contou em outras lives aqui e já citou efeito de vacas com um coxo muito baixo. Problemas de aprumos. Problemas de aprumos. Problemas de aprumos, é isso. E uma vaca vai ficar horas no dia em refeição, a gente não pode sacrificar. Nós esperamos que essa vaca vá 11 vezes ao coxo, no mínimo 9 vezes ao coxo, para comer por dia. Se não tiver um acerto de altura fisiológica, problemas de aprumos e desconfortos acontecerão rotineiramente todos os dias. E outra pergunta que sempre nos fazem, aí está o detalhe das diferenças de nível. E outra pergunta é o seguinte, a maioria das pessoas estão vendo aquele coxo no chão, no plano, sem nenhum anteparo frontal. E as pessoas ficam incomodadas com aquilo, que é o caso desse coxo plano à esquerda do vídeo de vocês. Contra o coxo em caixa, ou aquele que tem um anteparo na frente, que seria aquele caixão. As pessoas falam, mas por que fazer esse coxo plano, sendo que eu posso fazer o de caixa, a diferença é pequena, e os animais, na verdade, eu não preciso ficar limpando ou varrendo o coxo. É justamente isso, pessoal. Faz parte do manejo nós empurrarmos a comida algumas vezes ao dia, para próximo da vaca de novo. Porque ela imagina que tem comida nova e ela se estimula a voltar no coxo e dar aquela bocada a mais. E é muito mais fácil empurrar do que ter que juntar, apanhar e jogar para dentro. E o senhor tocou num ponto muito prático, doutor Paulo. Quem faz o coxo com anteparo frontal ou em caixa, a vaca joga a comida para fora do mesmo jeito. Olha a foto lá. Não impede de jogar. Só que a dificuldade de limpeza é muito maior. Exatamente, é o operacional. Está aí o conhecimento da engenharia com o conhecimento operacional. Por isso a diferença e o estímulo que a gente faz às pessoas de usarem coxo plano. E pessoal, tem muito mais para falar de projeto de galpão. Quanto custa um projeto de composto de barn? E se eu te falar que ele é gratuito para quem compra o curso online de composto de barn do CMC? Projeto completo modular que você consegue adequar ao número de animais da sua propriedade. E no curso online você aprende sobre posicionamento do seu galpão dentro da sua propriedade. Dicas construtivas baseadas no dia a dia do seu composto. Como seleção de ventiladores, escolha de materiais e ainda dicas sobre manejo da cama. Vem para o CMC e invista no seu futuro. Vamos entender que o barracão ou o galpão foi construído. A pessoa já está com ele construído. Ou a pessoa usou todo esse conhecimento, usou o projeto. E agora ele está com o projeto pronto, executado. E está lá com a maior dúvida. E agora, José? Como eu vou manejar esse galpão? Eu nunca trabalhei com cama para vaca antes. Perguntas como essa. Estão chegando aqui um monte de perguntas para a gente responder daqui a pouco. Pois é. Daqui a pouco vamos responder um monte de perguntas. Então vamos tocar em alguns pontos importantes. Primeiro, eu vou começar a entrar com as vacas no meu galpão. Não economize cama no início, pessoal. As pessoas assustam às vezes com o preço do metro cúbico da Maravalha. Mas é igual quantidade. Uma camadinha. Uma camadinha. Vocês vão ver aí que essa camadinha vai ser um grande prejuízo. Temos que entrar com a camada de no mínimo 30 centímetros. E tem que se colocar no orçamento esta camada mínima. Não podemos errar nessa entrada. Senão você passa o trator e não consegue colocar a parte úmida para baixo. Não, nós vamos falar sobre isso aí agora. Sim. Não entre com a lotação alta no início. Aprenda um pouco primeiro a trabalhar com o galpão. Então comece com 12, mas tem tenda... Tem pessoas começando até com 20 metros. Está com 20. Vai depois e... Tente buscar uma área maior por vaca no início. E à medida que você for aprendendo com elas, com a cama, você vai intensificando. Comece com um produto que tem uma alta relação de carbono-nitrogênio. E a Maravalha seria uma boa opção. Tem algumas regiões que tem a palha de arroz, que tem a de café, a de milho e assim por diante. Mas essas camas, devido a relação de carbono-nitrogênio ser muito menor, elas se decompõem muito rápido e você não dá conta de aprender. Você fica só patinando em cima do aprendizado. Então você vai ver com a umidade mais alta. Umidade alta. Então comece com a Maravalha, mesmo que você tenha oportunidade na sua região de ter uma cama um pouco mais barata. E depois você vai fazendo as mudanças para conhecer o sistema. E não queira começar sem ventilador. Não queira fazer isso. Já vi uma situação da parada sem ventiladores, que estourou os castos, as vacas todas. A cama fica quente, a vaca pisa, esquenta, que ele queima o casto da vaca. E aí o pessoal quer saber se a vaca não está reproduzida, não está emprenhando, se o problema está no zinco, no selênio, o problema está no pé da vaca que está queimando o ar pela falta de ventiladores. E lembrando, só pegando uma pincelada aqui do Dr. Paulo, quando a cama está nova, as bactérias estão muito mais ativas, porque eles estão com muita comida e precisando decompor muito material. A temperatura vai lá em cima. A cama chega a 65, 70 graus de temperatura. Não tem vaca que aguenta pisar nisso ou deitar nisso. Por isso, não podemos cometer o erro de começar o galpão sem ventiladores. Então, deixa a cama lhe ensinar, pessoal, os primeiros passos, para que depois você possa intensificar um pouco mais. E o que a gente encontra mais comum aí? Vamos lá. Cama formando torrões. O que é isso? Qual é a causa disso? Seguramente, a alta umidade. E o que eu tenho que fazer para poder resolver isso? Primeiro, vento. Se não tiver ventilador, tem que colocar. Se eu tiver inversores, eu tenho que aumentar a rotação. Se eu tenho ventilador desligado durante uma certa parte do dia, eu tenho que aumentar esse tempo de vento. Desse jeito que está aí, sem reposição, também já não adianta mais. Tem que repor. Tem que repor, não tem como. E é ela que vai dar o equilíbrio nessa umidade também. E colocar, quando tem muito torrão, a enxada rotativa, que ela faz este trabalho de revolver a cama. Então, ela vai conseguir quebrar os torrões. Nós vamos fazer isso até que os torrões sejam desfeitos e a pessoa consiga fazer um bom manejo de cama. Se a cama se encontra compactada, qual que é a causa disso? Também é a alta umidade que provoca essa cama compactada. Quase sempre. E o que é que eu tenho que fazer para consertar? Os mesmos anteriores, vento, reposição e batidas extras. Batidas, neste caso, a gente querer bater por mais tempo a cama não vai fazer diferença significativa. Eu tenho é que se faço duas batidas por dia, eu tenho que fazer três, quatro batidas por dia. E olhar o que está causando umidade e corrigir também. Exatamente. Não vai adiantar, não está abrindo nada para fazer reposição. Exatamente. Mas eu estou fazendo uma leitura do que eu encontrei na cama e qual que seria a minha medida imediata. Ok. E aí, neste caso, nós podemos usar os escarificadores tradicionais mesmo. É só que eu vou fazer isso três, quatro vezes no dia até eu chegar nesse equilíbrio e recompor a minha cama. Cama compactada. Qual que é a causa? Cama morta. Ou pouca cama. Este é o maior problema que a gente poderia encontrar num piso de galpão. É não ter mais a cama. A cama está morta. E isso normalmente é provocado pelo fato da pessoa não ter reposto a cama, ter deixado de chegar no chão. E pior ainda, quando a pessoa passa o escarificador, e sobe terra e mistura com a palha e forma aquele adobe. Porque a pessoa coloca a cama, o animal começa a urinar, defecar e pisar, aquilo diminui. Por isso, o pote começa a luta com a camada menor que 30 centímetros. Isso. E aí, qual que é a medida? Bom, eu posso repor, mas tem que fazer uma reposição muito grande. Mas quando chega nesse caso que a cama morreu, o mais provável é eu fazer a troca. Arranca aquilo que está lá e começa de novo com a nova cama. E isso é caro, pessoal. Por isso que a gente não deve deixar chegar nesse ponto. Por isso, todas as dicas aí do que eu devo fazer. Cama listrada ou mesclada. O que é isso? É quando eu vejo a cama com faixas de umidade, ou quando eu vejo a cama com as ondas do sistema da escarificação. Qual que é a causa disso? Vício na batida são normalmente os galpões que a pessoa passa só num sentido sempre. Aí ela começa a provocar essas ondas. Muitas vezes, por causa de uns pilares ou bebedores mal colocados. Exatamente. E aí não consegue fazer o manejo trator adequadamente. E aí isso vai gerando uns vícios. Qual que é a medida para conserto? Fazer batida em zigue-zague ou alterar as minhas rotas dentro do galpão. Em algumas situações vai ter que quebrar alguma coisa e consertar. Às vezes, sim. Porque não fizeram com um projeto adequado. Fizeram mal feito e depois saiu o problema instalado. Mas esses são os maiores problemas que encontramos no dia a dia dos galpões. Acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo devem estar se enxergando aí, ou enxergando um amigo ou conhecido que tem os mesmos problemas. Agora, quando eu encontro sem torrão, com a cor uniforme, a cama solta, de boa textura, é isso aí, pessoal, que é o que está na foto. Um abraço. Aí a vaca te agradece. Aí você vai ver o que é retorno do animal quando você dá conforto. Vaca feliz da vida. Exatamente. E os parâmetros principais que devemos para gerenciar a cama. Primeiro, temperatura. A temperatura ali com uns 20 centímetros. A temperatura na cama daquela ali, com a menor ração futura, vai dar risada. Pode correr com o abraço. Pode correr. A temperatura, pessoal, é o primeiro indicador se a cama minha está boa. Temperatura a 20 centímetros de profundidade deveria estar entre 45 e 55 graus. E na parte, isso, 20 centímetros de profundidade. Exato. E em cima da cama, com a temperatura? Praticamente a temperatura ambiente. Porque ali eu soprei, eu sequei com o ventilador, ali eu arejei. Então, ela tem que expressar mais ou menos após a batida. A outra vaca pisa e o casco dela vai, então tem que dar temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Então, temperatura é o primeiro ponto que devemos monitorar. Segundo, e mais importante, umidade. A umidade, eu posso usar equipamentos, como vocês veem na foto, para poder medir essa umidade. E deveria ser entre 30 e no máximo 45% de umidade, até 20 centímetros de profundidade. Mas o teste prático, que a gente pode observar, é você pegar a cama ali na camada, entre a superfície e a camada de 20 centímetros, pega ela com a mão e aperta. É o mesmo teste da silagem. Muito parecido com a da silagem. Aperta. Se formar aquele bolo em que fica a marca dos seus dedos, quando você abre, essa cama está úmida. E se correr umidade, aí é um fracasso. Aí você está na lama. Se formar bolo, tem menos de 35% de umidade. Se formar o bolo, aí ele vai estar com mais umidade. Mais umidade. E o bom é você pegar e na hora que soltar, ela esfarela na sua mão. Esse é um bom indicativo prático se você está com a cama dentro da umidade desejada. Então isso a gente pode observar todos os dias e entender que a cama é um material vivo, pessoal. Ele é vivo porque ele tem o carbono da maravala, o nitrogênio e a água da urina dos animais, as bactérias que vêm do esterco e a oxigenação que eu vou favorecer na escarificação. Tudo que colocou água e matéria orgânica está vivo. Está vivo. E para que isso esteja em equilíbrio, eu vou conseguir enxergar a cama com boa uniformidade, sem torrões, temperatura adequada, até livre de moscas. Está certo? Aí eu tenho o ambiente desejado para os animais. A vaca te conta se a cama está boa ou não. Veja uma vaca prancheada. Essa foto é sensacional. Ela está dizendo assim, ó, estou bem demais. E alguns chegam de fora e não acham que morreu. A vaca morreu, né? Acha que morreu. Está tão bem que... Essa é a expressão máxima do conforto e é muito comum a gente ver isso em compost bar. Segunda-feira, às 20 horas, no canal do CMC, mais uma grande live para vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Ricardo. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, convidados que estão aqui, ilustres convidados. Obrigado, obrigado. E mais uma vez a vocês, amigos. Muito obrigado. Procure um consultor CMC. Eles estão aguardando a sua ligação. Quanto custa um projeto de compost bar? E se eu te falar que ele é gratuito para quem compra o curso online de compost bar do CMC? Projeto completo modular que você consegue adequar ao número de animais da sua propriedade. E no curso online você aprende sobre posicionamento do seu galpão dentro da sua propriedade. Dicas construtivas baseadas no dia a dia do seu composto. Como seleção de ventiladores, escolha de materiais e ainda dicas sobre manejo da cama. Vem para o CMC e invista no seu futuro. Vem para o CMC. Vem para o CMC.